Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo pra vocês, esqueci de gravar a introdução, então tô fazendo a introdução de casa. Levei meu Golf GTI na Carpower pra gente fazer Carbovapt nele e ver se é só propaganda ou se realmente faz diferença na prática. E galera, vocês vão ver no vídeo aí que resultado sensacional, sem fazer nenhum upgrade de mecânica, somente fazendo Carbovapt, o carro teve um aumento de potência e o consumo também, vocês não tem noção do quanto melhorou. Mas antes disso acontecer, tomamos uns sustos no vídeo, aconteceram algumas coisas que vocês vão ver agora. Partiu! Bom galera, estamos aqui fazendo a descarbonização com a Carbovapt. O tempo tá aqui rolando na máquina, como vocês podem ver, não precisa desmontar nada. Realmente uma mangueira conectada direto na admissão do carro e vai realmente operar o milagre. O carro vieram 270 WHP na gasolina comum, hoje o carro está, beleza galera? É... 270 WHP e no mesmo quanto de torque, acho que foi 49 de torque. Vamos ver após o Carbovapt se a mudança vai ser significativa, se a mudança vai ser pouca, que aqui a gente não enrola, aqui a gente mostra tudo na prática. Então estamos fazendo aqui pela primeira vez a descarbonização do GTI e vamos ver na prática se realmente muda a potência, muda a torque e também como vai ser o consumo. Olha! É, rapaz! É, galera, mais nove da WHP, velho! É, após fazer Carbovapt, o carro nunca tinha sido descarbonizado, então após fazer o Carbovapt, é, o carro ganhou 13 WHP, eu falei 9 na puxada, mas foram 13 WHP, é, somente com a descarbonização. Então pra vocês verem, vocês que tem um carro que abasteceu muito com comum, apesar do meu abastecer a maior parte do tempo com pódio, é, mesmo pódio, velho, a gasolina, ela tem purezas e vai carbonizando o sistema e isso vai, querendo ou não, perdendo potência. Aí agora na volta, vocês vão junto comigo, porque a gente vai ver se o consumo do carro vai melhorar. Lembrando que eu vim num ritmo fazendo 12, eu vou tentar voltar nesse mesmo ritmo e ver quanto é que faz. Se fizer 13, 13 e pouco, já é uma diferença absurda. Um quilômetro e pouco por litro de diferença já é algo muito top pra um tanque de 60 litros, né galera? A gente multiplicar aí, 60 vezes 1,5, é, não sei quanto é que dá 60 vezes 1,5, mas digamos aí que é uns 70 e pouco. Então, 70 e poucos, 70 e poucos quilômetros a mais que rodaria com um tanque graças ao Carbovapt. É, mas é isso galera, vamos voltar pra Salvador aí agora, são 100 quilômetros, fazer o consumo e ver como é que o carro se comporta na estrada. Partiu. Bom galera, depois de ter feito o Carbovapt, tô voltando aqui já de noite, tá bem escuro, deixa eu até limpar o vidro aqui. É, tô voltando aqui de Feira de Santana pra Salvador na mesma balada que eu vim. Quando eu vim, eu vim nessa velocidade, 120, 130 em alguns momentos, e o carro chegou lá numa média de 12,3 quilômetros por litro. Andando bem suave, normalmente eu não ando assim, eu vim mesmo querendo fazer consumo. E eu tô andando nesse ritmo aqui, já tem uns quilômetros, já tem 15 quilômetros, e aí eu comecei a gravar agora, e tá marcando 14,1. Então, realmente galera, é uma melhora significativa. Vamos continuar andando nesse ritmo aí, vamos ver se continua nisso, nessa balada de 120, 120 e pouco, e quando vem a descendia 130. Agora caiu, ó, 3.9, que a gente tá na subida. Mas o... Aparentemente o consumo melhorou. A potência realmente ganhou potência, passou o primeiro com 2,68, se eu não me engano. Foi 2,65, não lembro agora, e depois passou agora no final, depois do Cabo Vapt, com 2,78 WHP. Na gasolina comum. Então... Realmente melhora a potência, melhorou uns 10, 10 e pouco, 10, 11, 12 WHP. Isso aí é uns 20 cavalos no motor. E o consumo, galera, tá aqui, ó. Os mesmos radares que eu peguei na vinda, tem na volta também, então eu tenho que frear pra 60 do mesmo jeito. E tá aqui, marcando 14,1, tá nessa balada aí, nessa média aí o tempo inteiro. Vou dar mais um pouco da hora que eu comecei a gravar pra vocês, já andei 3 quilômetros. É uma pena, galera, que acabou ficando à noite. Então a imagem do vídeo deve ficar até um pouquinho ruim pra vocês, porque tá de noite. Mas... Dá pra gente ter uma noção, né? Tudo isso aqui eu passei de dia também, galera. Andei nessa mesma velocidade, baixava um pouco, porque não dá pra passar correndo aqui, que tem retorno, tem saída de carro e tal. E realmente, parece que melhorou mais ou menos 2 quilômetros por litro, viu? A média do carro. Claro, vamos voltar, tô reacelarando aqui. 110. 120. E aí, nessas condições assim, eu passava um pouco de 120 na vinda, fazia... Ia 120 e pouco, 130. Não passei de 130, galera, na vinda. Aí, vocês veem, já cai pra 13.9. Então é isso, galera. Vamos dizer que é basicamente uma melhora no consumo de... 1,5 quilômetro por litro. Podemos dizer assim, ó. 130 e pouco, mas eu vou só avisar aqui. Senão, se deixar, o GT vai crescendo. E aí, o consumo vai pro lixo. É ruim de viajar à noite, galera, que a gente não consegue enxergar um radar. Então, quando eu vejo placa assim, avisando a velocidade, eu já seguro logo que a chance de ter um radar é grande. Mas é isso, galera. Consumo aí marcando 13.9. Mima balada da vinda, então melhorou realmente. A gente é o 14 agora, na descida. Realmente melhorou alguma coisa. Na pior das hipóteses, melhorou 1 quilômetro a cada litro. Isso é muita coisa. Apenas com a descarbonização. Em 30 minutos faz a descarbonização. Então, realmente, dá a diferença. Não é mentira, não. Porque se fosse mentira também, eu contaria pra vocês. E é isso, galera. Já andamos aqui, ó, 22 quilômetros aqui no total. Fazendo média de 14 quilômetros por litro. E realmente, melhora. Mas é isso, galera. Eu vou finalizar o vídeo pra vocês por aqui. Não esquece de deixar o like. Esse foi o vídeo mostrando se realmente Cabo Vap te dá resultado. Não é propaganda paga, simplesmente me chamaram. Vem testar. Se for bom, você fala bem. Se for ruim, você fala mal. Foi como me convidaram. E realmente, o que aconteceu aqui só teve vantagem. Tanto de potência, quanto de consumo. Excelente. Enfim, galera. É isso. Um abraço. Até o próximo vídeo. E... Fui!